Gift Card para Xbox, Playstation e games digitais é na Alphasoft, e o Gift Card vale exatamente o que ele entrega, ou até mais barato. Confira na descrição e entre no grupo do WhatsApp deles para conseguir descontos especiais. Olá, Gatomaster falando aqui, estamos aqui para mais um vídeo de lugares secretos de Resident Evil 4 Remake. No episódio passado, vimos ali a porta do 3 e algumas crescências do Krauser, e a área final do Krauser. Recomendo ver lá depois, deixe seu like agora galera, e se inscreva no canal se você não é inscrito, e bora lá para o vídeo. Dando uma olhada melhor no mapa do Krauser, temos algumas construções interessantes, como essas daqui para fora do mapa, mas que é bonita, é. E claro, não há colisão aqui. Então bem galera, há essa construção aqui, que aqui é onde o Krauser anda, naquela perseguição contra o Lio, quando ele está ainda só com o braço transformado, tá ligado? Repare que eu vim aqui, do início do game, sem nem spawnar o Krauser. É o que acontece quando eu desço. Ele spawna, mano. Quando eu passo pelo Trigger ali, o Krauser com o braço transformado, é porque é um outro boneco, né cara? Mas parece que quando ele sobe aqui, ele fica invisível, não conseguimos vê-lo. Essa daqui é a área onde o Krauser fica lançando as flechas, galera. E aqui é a partezinha onde ele aparece, ali em cima, né? Tranquilo. Olha esse muro, cara. Tá maluco. Mas é interessante notar, galera, que nós estamos do outro lado da ilha, pois para lá há as indústrias. E aqui já vemos o mar, ou seja, dá para ter uma ideia real do tamanho da ilha. E claro, dá para saber que essas construções são antigas, assim como no clássico. Mesma coisa. De épocas muito antes das indústrias chegarem. Mas isso é para vídeo de teoria. Eu fiz um vídeo muito legal sobre isso no clássico, chamado Ilha à Origem. Olha aí depois. E para fora do mapa, eu encontrei esse cubo de ferro. Não sei por que motivo esse cubo existe. E galera, abaixo do mar, olha só o que eu encontrei, cara. Só de olhar eu já sei o que é. É um teto que se quebra nessa cutscene aqui. É ele quebrado. E os cacos, lá embaixo. Cada pedacinho, cara, tem que ser separado. Faz a pena ver de novo. Essa doeu, hein, Ilha? Dá para ver o exato momento em que o teto desse local inteiro foi trocado por aquele que estava abaixo do mapa. O reflexo do Ilha na faca também dá para ver aqui do outro lado. Matando o fantasminha. E agora vamos continuar para os próximos mapas. E agora, galera, uma coisa interessante que eu percebi aqui. Podemos ver já o mapa do Cedra ali, que vai para o mapa final ali ao fundo. Aquelas cortinas roxas e tal. E essas indústrias aqui, galera, já dava para ver lá do início do mapa da ilha. Pega como referência aquela casinha inclinada, que você vê que lá na época do início do mapa, ela ia infinitamente. Mas ela existia, ela estava ali. E aqui ela está consertada porque estamos mais perto dela. Então veja como aquele local onde eu dei a teoria de que seria a batalha final contra o Cedra. Ficaria exatamente atrás desse mapa aqui das cortinas, dessas construções antigas. Que é onde fica a luta final do Cedra mesmo. Se encaixa perfeitamente. Estão conseguindo ter essa noção de espaço? Então realmente, galera, é confirmado. Esse era para ser o mapa do Cedra realmente. Mas eles mudaram o mapa no final. E aí não encaixou mais na ilha ali no início. Para quem não entendeu nada do que eu falei, é porque você não viu esse vídeo aqui da tela. E agora chegamos na guerra. Vambora. Primeiro um panorama de todo o mapa. E agora onde o Mike spawna? É isso que eu quero ver agora, nesse momento. E olha só, conseguimos ver. É o bicho vindo de lá com sangue nos olhos. E beleza, vamos ver como que é dentro do helicóptero do Mike, cara. Eu queria abaixar a velocidade do game para poder ver o Mike. Mas eu sem querer aumentei. O que foi isso? Agora sim, abaixamos a velocidade do game. Realmente fica assim. E vamos tentar ver dentro do helicóptero do Mike. E aí está o brabo. E assim é o helicóptero do Mike. Pô, essa parte aqui não tem nada. Assim que é os controles. Esse aqui é o nosso querido Mike. Dá para ver que o modelo dele é low-poly. Também eu estou longe dele, né? Tem essa questão. Mais controles? No teto? Depois eu descobri que eu estava com a câmera lenta à toa. Porque dava para explorar na câmera normal mesmo. É porque tem hora que o helicóptero fica voando para lá e para cá. Aí fica difícil. Vamos explorar as áreas que os ganados spawnam. Sexta Mike, deixa eu explorar. Oh! Sem colisão. Eu aprendi um truque para poder não cair fora da colisão. É só você ir no canto quando ativa a mensagenzinha de descer. E pronto. Desativa a colisão que aí você entra na colisão do mapa normalmente sem bugar. E a caverna é assim. Sem saída. Mas legal. Andar por onde os ganados andam. E indo para lá não dá. Não tem colisão, cara. Só quebrando mesmo. Um outro local é aqui. Vamos ver o que tem por aqui. É daqui que vem os ganados. Como vocês podem ver. E eles casam e descem, velho. Está indo para onde, rapaz? E você também? Aqui não tem colisão. Vou ir para lá, cara. O caminho é fechado. E vindo aqui dentro é assim. Aqui é onde eles nascem. Na hora que eu explorar esse prédio aqui. O Luiz acabou com a minha brincadeira. Tem uma pequena olhada nessas indústrias aqui do lado. Tem umas escadas, cara. Só que as escadas que não são acessíveis. Elas são muito menores, olha. Muito estreita. Chega assim engraçado. Também há locais sem sentido como... Isso daqui, cara. Isso aqui não leva a lugar nenhum. É fechado. Tipo, quem é que andaria aí, velho? E também aqui essa parte redonda, mano. Como que o trabalhador vai subir aí nesse negócio aí? Cadê? Tem como não. Mas enfim, é só estruturas para ficar para fora do mapa, né? Então é perfeitamente ok. Oh, indo para longe eu enxergo uma porta. Deve ser a porta daquele local que parece uma igreja. Que vamos no próximo mapa do Mike. Mas só a porta está spawnada, pelo jeito. Eu ando para o lado. Eu vi um monte de caco ali no chão lá embaixo. Deve ser as coisas que o Mike quebrou aí da porta, né? Do portão. Nessa área final ali da guerra tem alguns locais interessantes onde os ganados nascem. O primeiro que eu explorei foi esse daqui. Onde tem aquela porta aberta, mas não tem colisão para ir para lá, cara. Tipo, o quê? Eu não consigo ir para lá. Eu só consigo vir para esse lado. Então, esse local que eu estou, os ganados spawnam aqui. Mas vamos quebrar a colisão e ir a outra porta. Também é um local onde spawna outros ganados. Mas eles descem aqui. E também é um local lá em cima. Onde spawna também mais ganados. Eu gosto de visitar esses locais que os ganados spawnam. Porque eles têm colisão. E é assim aqui, né? Claro, uma sala fechada como sempre. O que mais a gente ia esperar? Mas é legal ver. Eu gosto de ver. Espero que vocês também gostem de ver esses locais secretos, né? Porque nunca veríamos ele normalmente no game. Indo para o próximo mapa, galera. Agora quero ver como acontece a morte do Mike, infelizmente. É uma pena que durante a cutscene, galera. Fica uma luz verde lá no Mike que impede tudo de ser visto, velho. Aí eu não consegui ver os novos estadores chegando, pô. Mas vamos acompanhar o trajeto dele. Pera, eu achei isso aqui bastante interessante, galera. Porque eles fizeram o caminho todo do helicóptero do Mike. Mas quando ele estava fora de ângulo, para otimizar a cutscene, eles fizeram o modelo dele desaparecer. E só continuou a luz, demonstrando que ele tinha a animação completa. Mas aí vamos ver o final agora. Infelizmente, eu não peguei um ângulo muito bom. Mas é isso aí. Aí começam a aparecer os novos estadores doidos. E, cara, quando vemos o fogo lá de baixo durante a gameplay, não tem mais helicóptero, cara. É o fogo sozinho. Daqui a física da cortina tá meio doida ali do Sadler, velho. Vendo aqui os arredores da casa, né? Parece uma igreja, né? Mas não é uma igreja. Um pouco castelinho. Temos uns andanhos nos lados de fora. O lado de fora desse local é bem feito. E ele também tem colisão nos telhados. Provavelmente por causa dos novos estadores, né? Tem novos estadores nessa área. E eles voam. Aí colocaram a colisão aqui pra eles poderem ter onde andar a casa se acontecesse, né? Eu falei, por que não entrar dentro da casa? Mas ela não tá carregada, velho. O interior dela só carrega de outro ângulo. Aqui não tem aquele saco do clássico. Como que eu abri sequências, mesmo eu esbarrando aqui nesses sacos, não spawna nenhum Regenerator. Provavelmente ele não tá spawnado aí dentro. Olha só, encontrei um mapa do avesso. Esse mapa fica exatamente aqui. Nesse próximo mapa, não tem nada de muito interessante pra explorar. Temos ali as mesmas indústrias pra fora, né? Mas já sabemos como elas são. De resto, todo esse mapa é explorável. Interessante ver essa a entrada do mapa do Cedlar, né, cara? Dá pra ver que são construções antigas de, sei lá, muito tempo atrás. Estão até calcificadas na pedra, velho. Que isso? Aqui, eu passei reto e... Nossa, ativei o laser. Mas ele travou. Ah, não deu certo. Se lascou, filha da mãe. Não funcionou mais, tá vendo? Bom, vamos simplesmente, então, avançar. Mas o quê? Ele me acertou depois. Que doideira, cara. Bom, mas agora na volta, eu dei uma atenção a esses tecidos roxos que tem aqui com o Cedlar, cara. Olha os pregos que prendem esse tecido, velho. Dois pregão, mano. Não era mais fácil amarrar, não? E não tem colisão aqui, não, cara. Mas que extravagante, hein, Cedlar? Que extravagante. Isso, galera, segue a hierarquia lá do clássico. Lembra que o roxo está acima dos pretos e dos vermelhos? O vermelhinho, tinha o roxinho cabeça de boge lá também. Mas o Cedlar sempre usou a roupa roxa aí. Esse roxo deve significar a hierarquia máxima. Muito legal ver as plataformas desse... Dessa entrada aí. Mas nenhuma delas tem colisão, não. E tem essa estrutura aqui ao topo. Cara, vai quebrar essas colunas aí. Olha a finura que tá. Que vai colapsar, velho. Mas agora bora continuar em frente. Para o próximo episódio, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E muito obrigado por estar acompanhando essa série de lugares secretos. O próximo episódio provavelmente é o último dessa série. Claro, enquanto não lançam, se parei-te o ex, né? É, vamos ver o que tem além dessa porta aqui. Então, Mata falando, despedindo. Beleza? Fala é nóis. Até mais. Tchau, tchau.